Chegou na voz do vento, veio para enunciar A tormenta desse tempo e ninguém queira duvidar Chegou na voz do vento, veio para enunciar A tormenta desse tempo e ninguém queira duvidar Quem ainda está dormindo na ilusão a se demorar Não dá mais pra viver fugindo, é preciso desapegar Quem ainda está dormindo na ilusão a se demorar Não dá mais pra viver fugindo, é preciso desapegar Aqui vai doer um pouco, para a cura depurar Segue sofrendo o orgulhoso, que se recusa a se trabalhar Aqui vai doer um pouco, para a cura depurar Segue sofrendo o orgulhoso, que se recusa a se trabalhar Se a ordem é severa, é para quem não se firmou Quando pensar é como vela, a luz dissipa o terror Se a ordem é severa, é para quem não se firmou Quando pensar é como vela, a luz dissipa o terror É no comando de São Miguel, essa vitória acontecer Tudo que não reflete Deus, aqui não vai mais se estender Com brilho da verdade, divina estrela vem confirmar Que o amor e a bondade, nessa esfera que vão reinar Com brilho da verdade, divina estrela vem confirmar Que o amor e a bondade, nessa esfera que vão reinar Não vai mais se... Se a ordem é cybervergique Não vai mais se efetiver Eu já Abe��, nessa é워요 Essa é ae esta é ae O amor e a bondade de Deus, você traz Que o amor e a bondade de Deus, que não veja